Deixou o esplendor de sua glória Sabendo seu destino aqui Estava só e ferido no Golgotha Para dar sua vida por mim Se isso não foi amor O oceano secou Não há estrelas no céu As santourinhas não voam mais Se isso não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isso não for amor Mesmo na morte Lembrou-se do ladrão Que ao seu lado estava Com amor e ternura Falou-lhe Se ao paraíso Comigo irá Se isso não for amor O oceano secou Amor Não há estrelas no céu As santourinhas não voam mais Se isso não for amor Amor O oceano secou O oceano secou O oceano secou O oceano secou Amor 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 O que é isso?